O benefício em 1946 era bastante restrito. Na verdade, era dirigido mais para demissões em massa, caracterizados ou por falência de grandes empresas, ou por uma crise que viesse a sobreviver sobre um setor de atividade e que levasse a uma dispensa de mais de mil pessoas, por exemplo. Então, esse benefício da Constituição de 1946, que foi uma Constituição muito democrática e voltada com um cunho social mais forte, veio no bojo das transformações que já ocorriam no mundo, no sentido da consolidação do Estado de Bem-Estar Social, onde os sistemas públicos de emprego começaram a ser criados também. Então, isso foi uma espécie de um lembrião que nasceu naquela época. O seguro-desemprego, tal como a gente conhece hoje, com a cobertura individual de cada trabalhador, que é dispensado sem justa causa, foi criado em 1986, com a Lei 2284, regulamentada pelo Decreto 9.2608. Nesta época, ainda não existia o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Havia uma grande incerteza quanto ao volume de recursos a ser gasto com esse benefício. E, por isso, os critérios de habilitação aos segurados eram bastante restritos. Não se tinha ainda uma ideia de qual seria esse impacto. Naquela época, os critérios chegavam a ter que exigir 24 meses trabalhados nos últimos 36 meses. O período aquisitivo, depois do primeiro benefício até receber o segundo, eram de 18 meses. E a taxa de cobertura, na época, sobre o mercado de trabalho, sobre os dispensados sem justa causa no mercado de trabalho, antes da Constituição, um pouco antes da Constituição, chegou no máximo a 24%, 25%. Começou-se a pensar, em 1986, na possibilidade do seguro-desemprego, em vista, vamos dizer assim, da crise que, obviamente, já se agravava por demais naquela época. Era a época do Plano Cruzado, era uma época de uma renovação. Nós vimos de um período de inflação muito alta. O nosso mercado de trabalho formal era muito restrito. Ao longo desse período, o que você teve foram aquelas políticas desenvolvimentistas, foram aqueles crescimentos baseados na substituição de importações, onde o Brasil se isolou muito do mundo. E você tem um fenômeno de crescimento das grandes cidades, com muito trabalho informal. Em 1986, o mercado informal era superior ao mercado formal. Isso vigorou até 10 anos atrás. Acho que havia uma dificuldade de institucionalização, uma dificuldade também de olhar o mercado de trabalho como um fator de estabilidade social. E, em 1986, essa preocupação social sobreveio, e foi quando se colocou o seguro-desemprego em pauta. Para qualquer trabalhador que fosse demitido sem justa causa, seja involuntariamente, se diz da dispensa involuntária, aquela dispensa que é motivada pelo empregador. A todos esses que têm essa dispensa, conforme os critérios de habilitação, passaram a ter direitos. Já era um benefício desde 1986, mas não existia um fundo financiador. Isso, como eu lhe falei, criava uma certa incerteza e não permitia que você ampliasse demais o benefício. Essa taxa de cobertura de 24%, por exemplo, é muito tímida, em relação, por exemplo, aos outros países. Com o advento da Lei 7998, que regulamentou o artigo 239 da Constituição, que criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, criou um conselho, isso deu uma estabilidade muito maior ao benefício do seguro-desemprego. E em pouco tempo, com a flexibilização dos critérios, essa nossa cobertura, até pouco tempo atrás, chegou a 75% dos dispensados sem justa causa. Então, é uma diferença bastante grande. Os critérios já eram bem mais acessíveis. Você tinha a exigência, na última versão, de seis meses trabalhados nos últimos 36. Então, seja, o trabalhador com seis meses de emprego já fazia jus a três parcelas de seguro-desemprego. O número de parcelas poderia chegar até cinco, conforme os meses trabalhados, ou sendo 12 meses que se fazia jus a quatro, ou 18 meses que se fazia jus a cinco. O período aquisitivo era de 16 meses. E, de 1990 para cá, até o ano passado, vigorou o seguro-desemprego, nós chamamos de seguro-desemprego formal, tinha esse aspecto. Agora, teve outras evoluções também. Olha, os fatores que motivaram essas alterações, segundo a própria iniciativa da lei, que tem a ver com o processo de ajuste fiscal, também que está em curso, mas que já havia sendo estudado com alguma antecedência a esse ajuste fiscal, é o crescimento, vamos dizer, vertiginoso dos gastos com seguro-desemprego. E isso não se deve exatamente aos próprios critérios de habilitação. Não foram os critérios de habilitação que foram flexibilizados e aumentaram os gastos. O que ocorreu, recuperando um pouco da história, como eu estava te contando, é que o Brasil tinha, a questão de uns 10 anos atrás, uma proporção muito maior de mercado informal do que formal. A parcela dos trabalhadores com carteira assinada chegou a representar 30% só do total de ocupados, nos anos 80, por exemplo. E o que aconteceu nos últimos 10 anos para cá foi uma virada nesse sentido. Com o crescimento da economia e o novo contexto institucional do mercado de trabalho no Brasil, você teve uma virada. Existe um famoso gráfico que todos os analistas apresentam, em que a curva dos trabalhadores informais vão decrescendo e a curva dos trabalhadores informais vão crescendo, de forma que os trabalhadores formam uma tesoura, em que o mercado hoje tem uma proporção muito maior de 60%, em torno de 60% de trabalhadores formais, em relação aos informais. E o que acontece? Quanto maior o volume de trabalhadores formais, maior aqueles trabalhadores que passam a ter direito ao seguro-desemprego. Um outro fenômeno que impactou muito essa questão, os gastos do benefício, foi que, embora houvesse um crescimento econômico, o mercado formal cresceu, mas o número de demitidos sem justa causa não se reduziu. A proporção de demitidos sem justa causa a cada ano, ou a cada mês, se manteve constante. E isso se deve a um fenômeno que hoje impacta muito, ainda impacta os gastos, e está sendo objeto de um estudo mais aprofundado, que é o fenômeno da rotatividade da mão de obra, que no Brasil apresenta índices bem mais elevados que os países europeus, por exemplo. Com a rotatividade elevada, em torno de 40%, aquela rotatividade provocada pelo empregador, aquela rotatividade que não é a pedido, a dispensa a pedido, mas justamente a dispensa sem justa causa, gira em torno de 40%, entre 40% e 43%. E o que é impressionante é que, ao longo de todo esse período de crescimento do mercado formal, esse percentual se mantém constante, inalterado. Qualquer que seja a conjuntura econômica, um pouco mais de crise, como a que aconteceu em 2009, 2010, seja uma conjuntura de crescimento mais vestiginoso, depois, quando veio 2011, 2012, o percentual da rotatividade se mantém o mesmo. Essa é ainda uma incógnita. Existem alguns fatores que identificamos, até às vezes os fatores legais que induzem a esse fenômeno. Outros fatores da própria natureza, vamos dizer, da estrutura ocupacional brasileira. Mas, este fenômeno fez com que, associado ao crescimento do mercado, do volume do trabalhador formal, impactou, ou seja, impulsionou os gastos com o seguro-desemprego. E, além disso, existe um fator adicional que, embora não tenha a ver exatamente com o mercado de trabalho, mas tenha a ver com as propostas do governo de melhoria da renda, significa a política do salário mínimo. A política do salário mínimo, com o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, consistente ao longo dos últimos anos, e como o valor do benefício tem a ver com faixas de salário mínimo, isso também teve um impacto, eu diria que, o impacto do salário mínimo divide, mais ou menos, com a taxa de rotatividade e o crescimento formal, a responsabilidade sobre isso, um pouco maior, em termos, vamos dizer, de números, para o salário mínimo do que para o crescimento formal. Hoje, as principais mudanças se referem à ampliação da exigência de tempo de emprego. A regra anterior dizia que o empregador tem direito ao seguro-desemprego, tendo trabalhado seis meses nos últimos 36 meses. E o que variava a partir daí era apenas o número de parcelas. Se ele tinha 12 parcelas, eram quatro, se tinham 12 meses, eram quatro parcelas, se tinham 18 meses, eram cinco parcelas. O que a legislação nova modificou foi exatamente esses números de parcelas versus o tempo de emprego, propondo que é o seguinte, na primeira solicitação do seguro-desemprego, antes não havia essa diferenciação. se havia segunda ou primeira solicitação, os critérios eram basicamente os mesmos. Agora, na primeira solicitação, o trabalhador vai ter que comprovar 12 meses trabalhados nos últimos 18 meses. E, na segunda solicitação, ele vai ter que comprovar nove meses trabalhados nos últimos 12 meses. E só na terceira solicitação é que a regra volta a ser exatamente como era a regra geral para todo mundo, que é seis meses trabalhado nos últimos 36. Isso vai impactar muito quem pede o seguro-desemprego pela primeira vez, principalmente. Aquele trabalhador que é recém-chegado ao mercado formal. Então, por isso mesmo, esta regra atinge mais os jovens, porque é natural que os jovens tenham uma rotatividade maior no mercado de trabalho, tenham menos tempo de emprego. E é importante destacar que o governo também cedeu um pouco nessa questão das exigências, uma vez que a primeira proposta feita pelo governo, que foi a Câmara, exigia 18 meses trabalhados nos últimos 24. então isso era até muito mais restritivo do que a que acabou sendo aprovada no Congresso a partir de uma conversação com as centrais sindicais. Houve aí uma flexibilização grande do próprio bancado do governo nesse sentido de perceber, de amenizar um pouco esse impacto negativo. O período de 16 meses nunca esteve exatamente na lei. Ele foi regulamentado, ele deixou a regulamentação do Codefat. É uma resolução do Codefat. Esse período não se mexeu. Ele permanece o mesmo. Se você perguntar aos trabalhadores, eles vão dizer que ainda foi muito apertado. Os trabalhadores vão dizer que não deveria ter feito mudança alguma. E ao governo, principalmente aos setores econômicos do governo, eles vão dizer que eles já cederam bastante. Na nossa opinião, aqui como técnico do Ministério do Trabalho, eu acho que o Ministro do Trabalho mediou bem essas negociações. na nossa opinião, eu acho que chegou a ser um bom meio termo, porque de fato você tem uma rotatividade alta que é mais elevada ainda para os jovens que entram no mercado do trabalho, que independente de serem jovens, tem as suas características próprias e uma rotatividade que está impactando por demais os gastos. E se você tiver uma necessidade, obviamente, de redução de gastos, certamente, o alvo melhor a ser atingido é aquele que tem uma rotatividade muito elevada. Agora, há maneiras também de você tentar compensar. Eu não estou entrando no mérito se você deveria cortar gastos do seguro-desemprego ou cortar outros tipos de gastos do governo. Essa é uma outra discussão. mas também há uma discussão interessante relacionada a essas políticas passivas e políticas ativas de emprego. O que o Ministério do Trabalho está propondo ao governo como um todo e à classe trabalhadora é que desta necessidade de você reduzir um pouco os gastos, conter um pouco essa escalada dos gastos com benefícios que é chamada política passiva. A política passiva é aquilo que você repõe a renda para o trabalhador, simplesmente repõe a renda. E a política ativa você trabalha na nova empregabilidade do trabalhador. Seja com qualificação, seja encaminhamento do mercado de trabalho, seja com crédito para o pequeno empreendedor, é muito mais interessante você gastar com políticas ativas que fazem com que o trabalhador sustente por sua conta própria e melhore a qualidade, digamos assim, da mão de obra, da oferta de mão de obra, do que você simplesmente só pagar benefícios. né? E aí Obrigado.